Olá aluno e aluna da faculdade FANAP. Neste semestre nós trabalharemos uma disciplina fundamental para a sua formação acadêmica e para a sua qualificação para o campo de trabalho. Eu me refiro à disciplina Filosofia, Política e Direitos Humanos. Assuntos tão relevantes, tão importantes para a nossa sociedade hoje. Para tanto, a nossa faculdade oferece a você a oportunidade neste semestre de entrar em contato com artigos, com livros, com vídeos, com slides que desenvolverão esta temática durante todo o semestre de aprendizado. Portanto, fique atento, porque durante o semestre nós faremos um estudo diacrônico do pensamento filosófico, da influência desse pensamento na política e de que forma a filosofia contribuiu para o desenvolvimento da afirmação dos direitos universais do ser humano ou para o ser humano. A respeito do desenvolvimento de nossa disciplina, é preciso que você, aluno e aluna, perceba que todo o conteúdo estará sendo postado em nossa plataforma. Eles estarão em áudios, em vídeos, através de pequenos textos nos quais você terá a oportunidade de estudar. Fique atento, toda semana nós teremos alguma coisa a mais, um conhecimento a mais para desenvolvermos e para nos aprimorarmos na nossa formação acadêmica. Para o processo avaliativo, é preciso que você lembre que durante a semana nós teremos várias atividades para serem realizadas. Serão fóruns, questionários, serão chats e outras formas de desenvolvimento, de avaliação e de aprimoramento do nosso aprendizado. Fique atento no desenvolvimento da nossa disciplina e não perca também de vista a data de nossas avaliações bimestrais. Sejam bem-vindos à nossa faculdade. Desenvolva o processo avaliativo, fique atento com o nosso processo de avaliação e prepare-se para o campo de trabalho.